Bom dia, eu sou o Francisco Moreira, estou hoje aqui visitando a Vila Pagã, aqui em José de Freitas, e eu queria dizer que eu estou muito maravilhado com todas as belezas naturais aqui, com essa conexão com a natureza, com a espiritualidade, e só tenho a agradecer. É uma riqueza muito grande também em cultura, porque por ser um local onde cultua o politeísmo dos deuses, então eu conheci muitas histórias aqui, além também que já estou levando aqui meus presentes aqui, que aqui também tem um localzinho que a gente pode levar as nossas lembranças. Então só tenho a agradecer aqui por conhecer a Vila Pagã, aqui em José de Freitas. Muito obrigado, Rafael Noleto.